E aí, nens? Tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é vídeo de react, cara. Tô tentando intercalar. React e receita. Receita, react. Receita, react. Eu sei que vocês gostam dos dois, tanto de react como de receita. E como vocês sabem, eu gosto muito de reagir e gosto muito de comer também. Tô tentando intercalar os dois. Vim reagir hoje a Igazelli, analisando a Nita Medicina. Não assisti o clipe da Nita, porque falei assim, cara, não vou assistir. Porque tá todo mundo assistindo, eu não vou assistir. Vou assistir junto com o Diogo Paródias. Entendeu? Então, se tu gosta de vídeos de react, clica no gostei. Se tu não for inscrito, ainda se inscreve no canal. Pega esse dedo aí, ó, que tu... Que eu sei que tu usa só pra tirar a catóta do nariz. Arrasta a tela pra cima. Clique em inscrever-se e clica no joinha e clica no sininho também, tá bom? Ah, antes de começar a reação, me siga lá no Instagram. Tô lá no Instagram, arroba leokingoficial. Quando eu não tô aqui, tô lá no Instagram ou no Facebook. Sempre deixo passando aqui, ó. Aqui ou aqui. As minhas redes sociais e no box de informações também, tá bom? Rezar pro cara do ovo não atrapalhar. Um, dois, três, já. Pois é, Madalena. Toda vez que a bruxa lançar clipe, você sabe que eu venho correndo pra cá. Não tinha nenhum ia hoje pra você fazer, mas eu tive que ir ver, né, querida? Quem é Madalena? A Madalena é a manicure. Eu fiquei só olhando e pensando. Quanto será que custou pra jantar esse povo? E eu fiquei pensando... Quanto será? Como é que esse menino com esse pedaço de pau sem ponta matou alguma fera? Se é que tinha alguma coisa no Rio, né? O que eu duvido bastante. Ai, que legal esse guarda-chuva. Guarda-chuva pra quê? Pelo que eu percebi, Madalena, esse guarda-chuva aí suja mais em baixo. Tá chovendo que Deus. Não sei o que tá acontecendo pra quê. Tá chovendo. Mas eu acho que essas meninas aí todas não queriam estar lá, sabe? Porque elas são escravas. Porque eu mesmo não gosto de estar lá desse lugar. Ai, eu queria. Ai, que linda. Escravização e falando de tio. Tá vendo assim, né? Alguma coisa rebolando que nem gelatina. E a música vai curando como a medicina. Todo mundo sabe que a medicina não cura nada. Quem cura é Jesus. A medicina é só um instrumento de Jesus. Quem cura é Jesus. A medicina é só um instrumento de Jesus. Pegando verme. Ai, que legal a roupa delas. Vou chamar assim, conselho de tutelar, Madalena. Vou chamar sim. Liga 190 a você pra ajudar também. 190. Ai, que linda essa imagem. Ainda mais, ela não se preocupa com o planeta. Eu aposto que quando ela foi gravar a Is Dead For Me, ela deve ter jogado casco de bala naquele rio. Eu tenho um clipe muito parecido com esse. Suspeito, hein? Agora me diga, Madalena. Com toda sinceridade, você acha que essas pessoas estavam afim de fazer isso? Porque eu não acho. Socorro. Mas assim, pra não dizer que eu só esculhambi e tal, eu fui analisar a letra da música dela. E se você perceber com bastante atenção, você percebe uma coisa muito importante. Percebe que começa sem nada e termina sem nada, Madalena. Madalena, mulher, o que é isso aqui? Se você continuar fazendo um serviço ruim assim, eu vou te mandar pro clipe da Anitta pra você cantar taga-raga-tag com as outras nações. Taga-raga-taga. Oh. My. God. Muito legal, né, cara? Como eu disse pra vocês, eu não tinha assistido ainda o clipe da Anitta, porque todo mundo tá reagindo, aí eu falo assim, ai, não vou assistir não, vou reagir ao Diogo, que aí eu já uno os dois, entendeu? Reajo ao dele e reajo ao da Anitta. E o cara é tão foda que tu pega ranço assim, tipo o da Iggy Azélia, parecendo que ela tá falando de verdade mal da Anitta, né? Talvez ela possa estar falando subconsciente, mas de boca, ela não vai falar, porque ela não é doida, meu amor. Se ela falar mal da Anitta, ela vai arrumar briga com o Brasil. Vou deixar o link original do vídeo do Diogo aqui no box de informações, assim como eu faço sempre. Se tu gostou desse vídeo, clica no gostei. Se tu não for inscrito ainda, se inscreve aqui nesse canal. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.